Oi gente, tudo bom com vocês? Que saudade que eu tava de pegar a minha camerazinha pra ficar mais pertinho de vocês! Gente, olha só, quem me acompanha lá no Instagram, se você não me segue, ó, começa a me seguir por lá Arroba janatafarel com dois Fs que tá rolando um sorteio incrível por lá, vou deixar a foto aqui, né? Já aproveitando o gancho pra avisar vocês E lá, gente, a gente consegue ficar mais pertinho, consigo contar novidades pra vocês, vocês conseguem ficar sabendo mais do meu dia a dia E por lá eu contei que a gente vai adotar uma nova gatinha! E aí eu queria muito gravar um vlog do dia que eu fosse pegar a gatinha E eu recebi a notícia que eu vou poder pegar ela hoje! Então por isso que tá começando esse vlog, porque eu quero que vocês conheçam ela junto comigo E eu quero filmar também a reação do Snow, como que vai ser, se ele vai aceitar ou não Confesso que eu tô com um pouquinho de medo, porque quando eu tinha o Fred, eles não se davam muito bem Eles disputavam território Então a gente adotou uma gatinha fêmea Eu nunca tive fêmea, eu tô muito animada Pra ver se essas brigas diminuem E por ser filhotinho também, eu acredito que ele talvez aceite com mais facilidade Mas não, meu lindo, você tá aqui! Gente, já dei um monte de comida pra ele pra ele ficar bem feliz E ó, você vai ficar bonitinho, você vai cuidar dela? Vai ser o papaizinho dela? Ei, me conta, Snow, você vai ser o papaizinho que você vai cuidar? Sem expressões, Snow não tá nem tchum pra mim Eu acho que ele já tá sentindo que alguma coisa tá acontecendo E gente, quero dar um recado super importante Fiquem de olho no canal Domingo agora, dia 12 de novembro Vai ao ar uma super novidade Que eu tô louca pra compartilhar com vocês Às 6 horas da tarde, no domingo, gente Estejam aqui no canal, ativem as notificações Se inscrevam no canal, porque vem novidade por aí Agora ele veio pra sacada aqui na churrasqueira Tchau, Snow, a gente já volta com a sua nova maninha Gente, olha os gatinhos Ai, cara, são todos irmãozinhos Essa aqui é a nossa, e onde é que você vai? Ai, olha a linda Ai, olha a linda Que fofa Chegamos aqui em casa A casa, a gatinha, gente, ela tá mimindo, olha só, dormiu E aí a gente ainda não sabe qual vai ser o nome dela Deixem sugestões de nomes aqui embaixo nos comentários Vocês acham que ela tem carinha do quê? Hein? Cara, ela é muito fofinha Só que, ó, eu tô com medo da reação do Snow Porque, como eu já falei pra vocês, ele não aceitava muito bem o Fred Sendo que ele chegou depois, né? Mas vamos ver como que ele vai reagir a um filhotinho Vamos lá? Aqui na cadeira O que eu faço? Já viu? Ele é lindo Snow Tá sentindo mais o cheiro da ração do que da gata Tá lá nos olhares Snow Ela tá intimidada Snow Ai, meu Deus Ai, susto que fez Ssss, o Snow Eita que bateu a ciumeira agora, hein? Vamos largar ela no chão? Secadinho, Snow Ai, meu Deus do céu Ai, meu Deus do céu Meu Deus do céu Meu Deus do céu Ele não gostou nem um pouco, ela não tá nem tchum E agora? E agora? Será que eles vão se dar bem depois? Não Vou soltar ela no chão Solta pra ver o que vai acontecer É menininho É menininho É menininho É menininho Nica Calma 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 gente. E a gatinha, ela tá ali embaixo do Thiago. Vocês conseguem enxergar ela? Tipo, ela achou uma proteção ali. Pecado. Ei, cara, pra que fazer isso, meu? Pra quê? E que indica ela tá? Pecado, gente. Toda indefesa. Eu tô com medo que ela queria ir fazer xixi. Gente, o Snow tá aqui. Tá ainda meio bravinho, né? Ele ainda não tá aceitando muito bem a nova maninha. Ó, viu? Ele tá um pouco arisco. Não, o Snow não faz. E enquanto isso, a bebê tá aqui, ó. Olha o tipo dela, gente. Olha como ela tá dormindo. Cara, é muito fofinha. Ela tá sonhando a patinha mexeu ali. Olha, que fofa. E aí, amor? Tá apaixonado, né? Ele só fica, amor, amor, olha aqui. Amor, olha aqui. Bom dia, gente. Tudo bom com vocês? Hoje é quinta-feira. Eu acordei e já me maquiei. Eu tinha até esquecido que eu tava gravando o vlog, porque fazia tempo que eu não gravava o vlog. Eu não tô mais acostumada, assim. Aí eu me maquiei e depois pensei, ah, eu tava gravando o vlog. Eu podia ter gravado a maquiagem pro vlog. Tança, né? Mas, gente, deixa eu atualizar vocês. O Snow, ele ainda não tá aceitando a gatinha. Ele tá fazendo full, sabe aquele... Até pra mim, olha só. Ele tá aqui do meu lado. Ele tá, tipo, potaça a cara comigo. Tipo, eu não acredito que você trouxe uma pessoa aqui pra casa. Vou mostrar ele pra vocês. Olha só. Ó, que bravo que ele tá. Ei, calma. Ó, vou deixar você dormir em paz. Vou mostrar pra vocês a gatinha, cara. Ela é muito fofa, muito queridinha. Ela tá dormindo no meu roupão. Olha que coisinha mais fofa. Esse toquinho de gente. Ela é muito queridinha. Sério, muito, muito, muito queridinha. Ó, eu queria tanto, tanto, tanto que o Snow se desse bem com ela. Tiago voltou. E olha aqui, cara. Ai, meu Deusinho. Ela fica lambendo o nariz dele. Que bonitinha. Que fofinha, cara. Antes o Tiago tava gravando o Snow pra ver se ele parava de ter tanto ciúme, né, amor? De ser tão raivosinho. E eu tava gravando agora a gameplay de The Sims. E agora eu vou gravar um outro que é uma collab com outra pessoa. Mas hoje The Sims também quem que vocês acham que é. Eu vou gravar agora. Terminar de gravar, né, que eu já tinha começado. E aí, vocês vão poder conferir semana que vem no canal. Hoje, acho que a gente vai acabar pedindo alguma coisa pra comer aqui em casa. Porque a gente tá com muita coisa pra fazer. Muito vídeo pra gravar. E aí, quando a gente tá nessa correria, a gente acaba pedindo alguma comida em casa, sabe? Hora de comer. Pedimos uma comidinha agora para almoçar. Ai, tá com fome, amor? Muita. Já é tarde. É verdade. E aí, senhorita? O que temos pra hoje? O que temos? O que é esse? É arroz. Arroz o quê? Integral. E esse aqui? Purê de batata. E esse? Estruganoff de carne. Você gosta? Amo. Eu prefiro de frango. Mas, desse lugar que a gente pediu hoje, eu prefiro de carne. Ai, eu acabei de liberar um vídeo de receitinhas doces incríveis. Se você ainda não assistiu esse vídeo, eu vou deixar o link aqui no card. Porque sempre precisa assistir, sério. E se você não estiver na dieta, vale a pena sair da dieta por essas receitas. Depois tem palha italiana que sobrou das receitinhas, hein? E vocês? Preferem estruganoff de frango ou de carne? Hein? Vocês são mais do frango ou da carne? Eu amo frango, se eu suspeito falar. Mas, desse daqui, eu prefiro carne. Tô aqui tentando distrair o Snow, ó. Brincando com esse daqui que ele gosta, né, Snow? Ele não pode se sentir excluído, né? Cara, você não pode. Até brincando, você faz esse barulho feio? Até brincando? Hein? Meu Deus. Olha, ó. Cheio de pelo dele. O que foi? Olha, enquanto isso, olha onde ela tá. Fazendo a festa com o fiozinho do microfone. Ela já entrou ali dentro. Já derrubou todos os meus esmaltes nessa sapeca. Meu Deus. Você quer jogar The Sims? Meu Deus, não. Você vai excluir minhas coisas. Calma, não. Eu não vou te amar menos. A gente não vai deixar de dar atenção pra você. Parece um cachorro bravo. Vamos comer, então? Cadê ela, meu Deus do céu? Ela pulou aqui. Ela brinca com o próprio rabo, gente. Comer? Hein? Mas nem comida você quer. Ih! Para, Snow! Que feio! Tá muito bravo, gente. Eu nunca vi ele fazendo isso. Olha! Nem pro Fred ele fazia isso. Às vezes eu acho que ele vai me atacar de tão bravo que ele tá. Enquanto isso, ela não sabe nem o que que tá acontecendo. Ela não tá nem aí. Né? Ela brinca com o próprio rabo. Ela se diverte. Olha ele, brincando com o próprio rabo. Mereço. Gente, fiquei a tarde inteirinha gravando um vídeo que vai ao Arter Super. Eu já falei pra vocês, né? É de The Sims. É uma speed build. É muito legal. Construindo uma casa. Construiu uma casa pra uma youtuber muito querida. E atualizações dos gatinhos. Bora lá? Snow. Olha! Ela tá aqui, ó. Dele brincar nas folhas da impressora destruindo as folhas, né? Queridinha. Acho que tá na hora de parar, né? Enquanto isso, Snow tá só olhando ela. Snow. Ei, cara. Não precisa ficar assim. Não precisa ficar com ciúme. E qual vai ser o seu nome, hein, gatinha? Qual vai ser o seu nome? Deixa em sugestões de nomes aqui, gente. Porque ela ainda não tem nome. Ei. Deu de destruir as folhas? Deu de destruir as folhas? Deu? Gente, olha aqui. O Snow. Vocês viram? Foi o Snow que saiu correndo. Tirei toda a minha maquiagem para começar um vídeo novo pra vocês. É assim. Uma hora maquia, outra hora tira, outra hora maquia de novo. E assim vai, né? Agora deixa lá que eu tô atrasada, gente. Eu devia ter gravado esse vídeo. Socorro! Depois eu volto e falo se deu tudo certo ou se não deu. Chegou o fim do dia, gente. Tô tirando a make. Tava gravando, né? Pra variar um pouquinho. Por isso que eu não gravo tanto vlog assim durante a semana pra vocês. Porque a minha rotina é só gravar, gravar durante a semana, né? Mas final de semana que eu faço alguma coisinha diferente. E eu quis gravar esse vlog pra contar essa novidade pra vocês. Mostrar a gatinha. Tá difícil, tá complicado. Hoje é recém, né? o segundo dia dela aqui. Então o Snow não tá gostando nem um pouco ainda. Se vocês tiverem alguma sugestão do que a gente pode fazer pra eles começarem a se dar melhor podem deixar aqui nos comentários. Eu já tô lendo várias sugestões de vocês lá no Instagram. Eu tô fazendo o máximo possível pro Snow não se sentir excluído, sabe? Porque com certeza ele tá com ciúme, né? Então a gente tá dando bastante atenção pra ele e a gente fica de olho quando ele chega muito perto dela porque a gente tem medo a gente não sabe se ele vai querer só cheirar, só brincar ou se ele vai querer brigar porque qualquer patada do Snow nela que é minúscula, né? Vai saber o que que pode acontecer. Então a gente fica com medo porque o olhar dele é muito bravo assim. Ai, não sei. Só sei que eu quero muito ficar com ela. Rezem pra eles se darem bem, né? Pra eles se acostumarem um com o outro. e eu vou contando as novidades pra vocês por isso eu me acompanho lá no Instagram no Stories que eu tô sempre em contato com vocês e fiquem de olho no canal aqui, ó domingo, dia 12 de novembro às 6h30 aqui no canal tem uma grande surpresa pra vocês. Fiquem esperando porque, olha vem muita coisa legal por aí. Eu garanto que vocês vão gostar muito porque é incrível. E é isso eu vou ficando por aqui, ó não esqueça do gostei cliquem muito, 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 muito no gostei que eu posso fazer mais vlogs pra vocês, tá bom? Eu tento mostrar ainda mais o meu dia a dia, né? Porque eu penso ah, vou gravar mas daí eu vou mostrar o que pra elas, né? Comenta aqui embaixo, tá bom? Um beijo e até amanhã. Não, não até daqui a pouco na live 6h30 Um beijo Tchau Tchau